A Operação Proteção Integral resultou em ações de busca e apreensão em todo o Paraná na manhã desta segunda-feira. Foram realizadas ações em 15 municípios do estado envolvendo 151 policiais civis. Dois no sudoeste do Paraná, Pato Branco e Marmeleiro. Aqui em Pato Branco, a equipe da Polícia Civil saiu para cumprir o mandado de prisão. O alvo estaria no bairro Bela Vista, em Pato Branco. Lá chegando, foram apreendidos equipamentos eletrônicos, como o computador do alvo, que agora será remitido ao Instituto de Criminalística do estado do Paraná para a perícia. Segundo o delegado-chefe da 5ª SDP, doutor Helder Lauria, o objetivo da Operação Proteção Integral é combater a pornografia infanto-juvenil na internet. Nós temos na Polícia Civil o núcleo de combate a químicos cibernéticos, no Ciber, que faz varreduras contra vários crimes eletrônicos, inclusive o crime de pedofilia através da internet. E um belo trabalho dos investigadores, do delegado, doutor Barreto, também acabaram nos subsidiando aqui, identificando aqui na região, e nos subsidiando para instauração do inquérito e pedido dessa busca e apreensão. Esta foi a maior operação deste tipo já realizada no estado.